Gente, agora eu vou dar uma dica muito importante pra vocês, se tratando de massa manteigada. Sempre que você fazer uma massa manteigada, você precisa, você tem, você deve assar disco por disco, certo? Se for um aro 15 centímetros, eu não conselho você que é iniciante a assar de uma vez, não. Aro 15, eu asso às vezes, porque eu tenho uma experiência, eu sei o que eu tô fazendo, certo? Geralmente, o aro 15 centímetros, eu coloco aqui e asso de uma vez. Lembrando que eu só faço isso no aro 15 centímetros. A partir do aro 20 pra cima, é obrigatório assar disco por disco. Como que você vai fazer isso? Vai pegar três formas iguais, certo? Pode ser 10 centímetros de altura ou baixa, não tem problema. Vai pegar a sua balancinha, pode ser uma balancinha de precisão, estilo essa. Ela super dá pra você fazer várias coisas na confeitaria, até pesar bolos menores ela dá, viu, gente? Hoje, eu vou assar em duas, tá bom? Vou fazer quatro discos de massa com essa massa. Vou assar em duas, não vou assar de uma vez, não. Mas às vezes eu assar esse aro de uma vez. Vou dividir em duas essa massa, viu, gente? Vou tarar a forma, tarei, zerou, balança. Agora, eu vou começar a colocar a massa aqui. E vou colocar a mesma quantidade nas duas. Lembrando que se você for dividir em três, que eu indico pra vocês, né? Tem que pesar as três. As três tem que ficar igual, tá bom? Essa aqui deu 491. Já tá tarado, né, então? Ajeitei a massa aqui. O mesmo tanto em cada. Isso daqui vai dar quatro discos de massa, viu, gente? Tchau, gente. 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 Tchau, gente.